Everybody sing that shit Temos aqui o jogo mais temido pelos smartphones Atualmente, taxa de FPS Dei meu FPS, meu irmão Só tá um poderzinho aqui, né? Antes que eu já dance Bom, vamos mostrar então a habilidade, né? Antes dos FPS Aí meu filho, espera FPS, dei meu FPS, meu irmão Aparelho rodando na faixa dos 27, 26, 28 Só tá um poderzinho aqui Nossa, vou lá longe O desempenho, aparelho rodando simplesmente muito bem Para um aparelho desta categoria Impressionante 25, 26 quadros por segundo Um desempenho bem interessante Para um aparelho desta categoria Aqui tem mais alguns cidadãos Aqui, se eu já não fiz eles dançarem Olha lá Nossa, o cara tá dormindo Bom, temos aqui um cenário bem aberto Taxa de FPS Aparelho rodando aí com 21 Já deu uma quedinha Ué? E é o que, meu irmão? Eu tô aqui em cima Mais uma observação O gráfico também Este é o ponto mais surpreendente Por quê? O gráfico tá simplesmente Notá-lo Tá no maior gráfico possível Ó, mané Então, este é o ponto surpreendente O aparelho tá rodando no máximo, galera Este é o ponto Que aparelho de entrada Para intermediário Que roda nesta faixa De 25, 30 quadros por segundo Deixem nos comentários Até tem uma queda Pode cair ali para os 20 FPS Mas é um desempenho surpreendente Porque ele está rodando Simplesmente com gráfico No Ultra Este é o ponto Agora, lógico Se você quiser uma taxa de FPS maior É só você dar uma reduzida no gráfico O aparelho rodando super De boa Por estar no máximo Vamos dar uma reduzida Colocar o gráfico no mínimo Para vocês verem A quantos FPS ele chega Gráficos Vamos aqui em Muito baixa Vamos colocar em 60 Pronto O gráfico agora No mínimo É lógico Que o jogo vai ficar mais fluido Aí você tem que ver Se compensa Reduzir o gráfico Taxa de FPS Ué, o que é isso? Eu vou dançar aqui Para esse bichinho aqui agora E fica bem mais fluido E a taxa de quadros por segundo 35, 41 quadros por segundo 47 Então é o que eu disse O aparelho roda super bem Se você quiser mais FPS Só reduzir o gráfico Temos aqui o Genshin Impact Rodando com gráfico no mínimo Dessa vez A faixa de FPS Oscilando ali 46, 49, 52 quadros por segundo Realmente um desempenho Acima da média Para um aparelho Deste nível Olha só A fluidez Com gráfico no mínimo Realmente Qualidade gráfica Tudo no mínimo Então vamos ver O desempenho Nesta configuração Vamos ver Se ele vai ficar estável Essa é a grande questão Às vezes Está liso Mas não está Pelo que eu estou percebendo Está rodando super bem Deu uma leve travada Bem de leve Como vocês puderam ver O que não me surpreende Mas num contexto geral Está super jogável Para um aparelho Desta categoria FPS Que aparelho de entrada Que roda nisso 60 quadros por segundo Atingiu ali no pico Desempenho realmente Super interessante Para quem vai jogar Esse jogo aqui Está dando super bem Mais um poderzinho Porque a gente não se garante No soco Está parecendo o Godzilla FPS 59 Como vocês viram O desempenho Fica super interessante Rolando com gráfico No mínimo E aí E aí E aí E aí E essentially